Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E o seguinte né galera, eu tô gravando esse vídeo logo depois que eu gravei o jogo do Bayern pra me esfriar o sangue né. Agora eu jogo contra o PSG cara, jogo das semifinais. Bom, pelo menos cara, pelo menos tem uma boa notícia. Se a gente passar do PSG a final vai ser tranquilo porque vai ser contra o Benfica ou contra o Atlético de Madrid cara. Então vai ser tranquilo velho, vai ser favorável. E vamos lá. Deixa eu ver quem tá ruim, quem tá bom. Tá, todo mundo tá legal ali. Vamos tirar aqui o Adriano, colocar o Munir. Pedro no lugar do Matiu velho. Beleza? É, só isso. O Chaves salvou velho, eu tinha criticado ele né. Não que ele tinha pegado a bola na área no jogo anterior. Foi pôr logo o Chaves né. Mas eu consegui virar com ele ainda e marcar. Aquela típica jogada de Play 2 né. Mano, foi muito da hora cara. Vamos lá então. Ja, mas antes aqui... Qual o casting puro vai entrar na época do PSG... O som de infelizmente reconhecível do campeão do campeão de liga UEFA, o perfeito backdrop para essa noite de noite de futebol europeu. A gente parava a pensar, cara, mano, só pegamos um time brabo, velho, pô, estamos pegando os dois, os três times mais apelões do PES 2016, Manchester City, Bayern de Munique e agora o PSG, velho, caraca, hein, meu Deus, eu não falo nada, cara, parece que as Konami aí já foi, já foi manjada já, né, tá roubada, é isso aí, se você vê na temporada passada, acho que na temporada passada a gente chegou contra eles três também, né, mas foi tipo os leagues de verdade, ligamos contra o Bayern de Munique, Manchester City e PSG nas fases eliminatórias, é, foi isso mesmo, caraca, foi mesmo, né, velho, só que Manchester City foi na, na oitava, é isso aí, velho, vamos lá então, David Luiz, eles são, a maioria dos times fortes aqui só trabalha, só que trabalha a bola bem, né, Luiz Suarez, boa, anima, Luiz Suarez, ele está indo na rodada, nossa, mãe, cuidado, hein, Max, ó, e rapaz, nossa, é isso aí, você vê aí, você vê aí, ah, bom Jordi Alba Iniesta Jordi Alba Neymar não gosta de sair de 2º besta Messi Passa a bola Eu tenho apenas um gol Um gol Vai, vai, vai Rakitic Nossa Ah, juiz Pô, no mínimo uma falta ali, né Achei que era escanteio ainda Achei que era escanteio ainda Agradeço o bom futebol ao torno Marco Varazzi Cabai Thiago Motta Thiago Silva Thiago Motta Fui É Luiz Suarez Neymar Tinha que tirar no alto Thiago Motta Ah, eu não estava sozinho, né Luiz Suarez Messi Como é que não foi Messi O que é que ele vai ser Messi vai rebondar em algum jeito Você sabe, eles são muito boados Como é que o Messi vai ser a chute assim Sendo que a pressão dele é 99, tá ligado? Muito bem Oportunidades Isso é agora, mas antigamente era Quando olha a habilidade deles O que é o Messi O Messi vai pegar aqui O Messi vai levar пожar E o Messi vai ver Fui A Corte A Torre O Messi vai formar Fala de casa pelo menos, tomar uma gol em casa é a pior coisa que tem cara. Nossa, um Braillebobite pequenininho. É, Lucas pequenininho e Braillebobite grandão pula nessa maneira. Deixa lá, vambora lá. Vou perder tempo né, pular um replayzinho aqui. Paris Saint-Germain, take the lead, 1-0. Olha, nós sabemos que eles estão em controle agora, mas eles não podem deixar a concentração derrubar, apenas um pouco. Estão dirigindo agora, o que podem encontrar daqui? É Luiz Suárez! É o genio do Luiz! Os Barcelona estão voltando ao negócio. Esse gol é maravilhoso. Apenas de acuridão. Você sabe, é o mais e o mais que faz tanto diferença entre as gols como esse. Se conectar bem, vai sugerir um dedo em todos os lados. É tão difícil de acreditar. Caraca! Era um individual puro ainda mano. Olha lá. Olha lá. Barcelona, pegou o equilibrador e nós estamos todos quadrados. Sim, e um jogo assim, todas as chances são vitales. Mas eles estão voltando ao nível de termos. Agora é Neymar. Agora é o passe. Iniesta! Nossa, Iniesta velho! Barcelona! Nunca tinha feito nada. E o jogo está bem e verdadeiramente voltando a sua cabeça. Caraca! Acho que não ia ser. Olha que virada hein. Iniesta, simplesmente não era capaz de encontrar uma invitação assim. Ah, mas depois que eu passei do Bayern de Munique, nada também vai ser grande não. Mas o seu trabalho era apenas para garantir que ele não estivesse à sua cabeça. E eu não queria absolutamente nada. Esse golfe foi bem fácil hein. Eu só chutei, tá ligado? Nem mirei. E a torcida deve ficar quieta. O Barcelona se tornou em frente. E eles merecem grande crédito por virar as coisas em torno. Mas eles agora precisam da defesa da Brasília para igualar aquele ataque em flair. Lucas Moura. Marco Varasi. Tab ridicular. Matei. Cabal. Cabal. Luis Suares. Good al lado. Está na qualidade. Tiago Silva. Maxime. Cabal. Bebora. FC lado. Um dos. ломados em torno. Ando oешão. Caveiro. Ooff du speech. O fritar um trafe. nine. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver, hein, mais, boa, foi, passe direto, mano, vamos lá, Daniel Alves, inverte o jogo, olha lá embaixo, boa, agora vai, Messi, falei, falei, não, esse gol é que é muito manjado, cara, puxar pra baixo, ir ali na intermediária e chutar, e do P2 foi assim, olha lá, mano, falei, só que tu ia ver, cuidado, olha lá, 3x1, primeiro tempo ainda, o Messi passou ele na velocidade do Maxwell, né, tá lá, bateu pro gol, finalmente o Messi, faz tempo que não marca, nos vídeos eu tava tentando gravar quando tu vai de Munique, velho, fiz monta de gols com o Messi, afinal foi ele que tinha feito monta de gols, né, pra falar a verdade, mas aí quando eu consegui passar, ele não fez, pode tomar mais um, hum, olha lá, o Neymar tá querendo também, velho, hoje o treino MSN vai brilhar, mano, ah, ele fez muito bem para forçar o erro, por pressionar ele assim, isso é um grande grito para você, pede a bola, Lucas Moura, pede a bola, Lucas Moura, Iniesta, pede a bola, pega, nossa, se eu ganho o grave Luiz aí fica bolado, tá, velho, o jogo deu certo, mas tá aí cara, primeiro tempo ainda, 3x1 já cara, meu Deus, hein, vamos lá, rapidamente, o jogo tá mais fácil, vamos lá, vamos lá. oito 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 Tá bom, era pro Suárez, mas... Fez certo. Mais um? Nossa, o Neymar ali, ó. Vai, vacilo. Tá pro Cordeiro, ele é bom. Vai. Nossa, muito forte. Tá bom, velho, tô gostando de ver, velho. Mas, na verdade, o problema não é o nosso time, né? O problema é o adversário, velho. Maxwell. Cavani. Maxwell. Kabai. Isso sempre parecia inévitável. A defesa ficou muito bem com isso. Cavani. Neymar. Eita. Tá louco, hein? Alex Cavani. Nossa. Luiz Suárez. Nossa, passou. Apenas o golfinho. 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 O golfinho. Neymar. De novo, Davi Luiz, velho. Marcelo. Apenas o golfinho. Nossa, de novo... Agora foi o Thiago morto. Caraca, Davi Luiz salvou três vezes. Dias vezes. O golfinho. Parece que ele se deslizou. Agora é Neymar. 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 Eles estão corrigindo. E, provavelmente, isso é o golfinho. Isso é sempre um ótimo lugar, mano. O golfinho. Showed um bom balanço e uma cabeça muito legal para terminar. E esse tipo de golfinho é muito inteligente. Especialmente. 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 O golfinho. Eu amo. Lucas Moura, Marco Verratti, Verratti, Ibrahimović Relaxa Nossa, velho O cara tãozinho pro cabaê Essa daí, rapaz, como assim? Eita Vamos lá, Suarez Nossa, jogou baixinho Não pedido nada E é Vandeville Vandeville tem uma longa passada na frente Boa Não passa nada Pedido Boa bandeirinha Vamos lá Ficou aqui no meio, tranquilinho Boa bandeira Césio Brusquez Luiz Suarez Lucas Moura, posiciona-se bem e corta-lo Boa bandeira Continua a guarda-lo Agora, para a esquerda, vai Um pedido, po Boa bandeira É vandeville Boa bandeira Ficou aqui Oxe, está aqui Pelo abrangimento Se você can't, não vai Qual é a barra? Boa bandeira Eu saio desde o início, sabe que eu tava tendo dificuldade pra caramba pro Jaco Iniesta, velho. Hoje eu já... Olha aí, olha aí. O moleque é zica, velho. Marco Verratti. Pode ser clear. Cavani. Fala o moleque mesmo, o cara é... Maestro. Thiago Motta. Maxwell. E é Thiago Motta. Cavani. Tocaram bem agora no meio. Tocaram bem, com muita força em dar ao bolo, mas não podia deixar de sair. Ibrahimovic. Opa, o Luiz está chegando lá. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic ficou rolando no meio. Ficou me atrapalhando ali. Vai pro Neymar. O Neymar. Vai pro Daniel aí! Primeiro pro Messi. Olha ele chegando com perigo, velho. Ih, rapaz, perdeu. Acho que era ano. Que desistição. Saiu o Vanderbilt, entrou o Marquinhos. Saiu o Maxwell. Oh, tô nem vendo. Nem vi quem entrou. Certo. Sim, estaria sem pressão de um par de opções. Eu pensei que ele mostrou a verdadeira determinação para ganhar algum tipo de atendimento. E você tem que dar credo, pelo menos, por isso. Primeiro eu cantei. Saiu o Rakitic e eu tô bata. Nossa, eu pego, hein? Kabae. Ibrahimovic. Não! Nossa! O cara se redimiu ainda, hein? Kabae. Nossa, tinha pensado que é difícil sair sem tomar gol, velho. E, T, você não pode ensinar isso. Você tem que ter um gol. Essa antecipação está em outro nível para todo mundo. Nelsa. Superb. Acho que a bola é essa ali naquele tranco. Ele vai masturando com o Cavani. Ele voltou essa bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você termina muito bom com o Xavier Batista. Pontoa, voltou para o Messi. Deixa eu ver quem aparece. Guardi Alba mesmo? Não custa nada, né? Lucas Moura? Olha a alma brava. Ei! Tornou! Boa, Busquets. Olha lá. 4x2, galera. Foi fácil, né? Muito mais fácil que o Bayern de Munique em Manchester City, velho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 51%. Não esqueça de deixar seu like seu favorito. E não esqueça de conferir os canais parceiros na descrição, né? E vamos lá ver o resultado aqui, como é que foi. Até se ele ganhou, certeza. Bem fica, velho. Que isso, hein? Mas vamos ver se eu gravo tudo agora de uma vez, galera. Vamos ver se eu termino de uma vez essa série. Senão eu não vou terminar nunca, né, cara? Então... Aí eu já vou gravar tudo de uma vez. E no dia 28 de junho certinho, quando for final da Champions League, eu vou... Não, 28 de maio, desculpa. Gente, quando for dia 28 de maio eu vou postar a Champions League na hora certinho, beleza? Na hora não, né? Vou postar uma hora antes, mais ou menos. E vai ficar muito da hora, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e seu favorito. E é nóis, cara. Vou salvar aqui. É isso aí, cara. Fica com Deus. Até a próxima. Jogo de volta contra o PSG.